Vocês dois tão juntos? Juntos com a não, tá ficando ainda Tá tão só ficando? Não dá certo Não se assimilha o relacionamento ainda Correu, não aguentou, não aguentou Cê tá doido Aí Não tem nenhum grau no carro por dentro Aí Ficou zerinho Nem parece mais o mesmo Tava tudo encracado Isso aqui, ó Tudo, tudo, tudo Tem uma fluida nas rodas também O som tava atorando E agora eu tive que parar de ir Com o som pra gravar Aqui daí tava no botão do celular Aí Antes tava tudo cheio de graxo Por aqui Por aqui, por tudo Aí agora ficou tudo zerinho, cara Cheio de grauzinho Que eu vou colar no adesivo Que ninguém é bobo Ai Tava dando um grau nas rodas Fica a mão vendo Fica a mão no adesivo Fica a mão no adesivo Ó, Vitinho, passa o pretinho pra mim também Vem, Vitinho Ó, Vitinho Vitinho, alô Ó, passa o pretinho pra mim também, cara Tá bom? Passa o meu lá Mostra o ar-condicionado aí A entrada de ar-condicionado Não Mostra? Não, mano Vamos colar lá Eu vou Eu vou Ajudar a lavar a carreta Ajuda Por que que eles vão ajudar aí Ou você não ajuda? Ah, não, ajudei ontem Não Não? Toma, volta Vai nadando Dá uma filmar no chassi do Costello Eu não entreguei o chassi Nenhum lado Eu entreguei aquela seria Olha, eu filmo o chassi lá do lado, ó Não é nem encerar Vamos encerar? Esse chassi que tá merecendo uma serinha, né, cara Bem lisinho, cara Aí Vai ficar merecendo Vai ficar querendo uma serinha, né Olha aí Ah, mas não ficou tão ruim, ó, Dariel Não ficou tão ruim Só no suporte da balança aqui Porque tava cheio de graxa, né Pois é, mas ali é É É Ah, quando lavava Olha o caminhão Olha o caminhão que tu tá viajando, cara Não limpou nem por dentro mais, ó Olha Ah, ele tá limpando Dá um desconto Aí, ó O carrão Tá no grau, moço Tá no grau Só passar um pretinho Colar o adesivo Arranquei a película do lado de cá Que só tava Só tava uma Uma tocahada de película Aí, ó Vamos meter o adesivante no para-brisa Tá meio devadinho assim Ó, retinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver O pardinho azul Agora é o pardinho azul Agora é o pardinho azul gabinão O cara não pode se apegar muito em caminhão Porque esse cara se apegar, olha O cara não trabalha em lugar nenhum Ele, tipo Aqui mesmo não pode se apegar Porque o cara tá trocando de caminhão toda a vida Olha o VM Coitadinho do VM Tá largado E eu gostava de trabalhar no VM No detruto lá Mas No fim não deu certo Deu as cagadas lá E não deu certo mais Eu gostava de trabalhar Tudo Nossa Era um caminhão top Cesão Mas Senti falta Eu não sinto Tô num serviço bom Daqui eu não vou sair tão cedo Então não tem por que sentir falta Não tem Esses dois estão de lance Né Estão de lance pra vocês Dá a mãozinha Ah, assim não é dar a mãozinha Vai pedir em casamento Esses dois, olha O Douglas tá carregado também O Tom também O Tom tá pra descarregar aqui O Douglas vai pra São Paulo Esse tá doido E o Fuscão E é isso aí Eu não sinto faldade do VM Falta assim Porque por caminhão alto Esses aqui são tudo alto Por roda de alumínio Esses aqui são tudo roda de alumínio E Não sinto falto nenhum O negócio é o cara trabalhar Não importa onde O negócio é ser feliz Fazendo o que gosta Vamos, Dario Lavar a carreta Tirar o Vamos tirar o vervão E lavar a carreta Boa, amor É só o lavador Se eu lavei Escreve deixei limpa Só uma passada Hoje eu lavaria Ué, mas aí Tu vai viajar com isso Vai viajar sujo Ué, eu falei que vou Parece sujeira Ué, eu falei que vou É, só as rodas E os tanques já eram Só pra dar uma disfarçada Pelo menos, né Porque Porque tá feio de vida Já foi melhorzinho Tá igual o Vitinho Vitinho também, olha aí Ah, mas tá limpo agora, né Agora, meu? Com os gatos na gabina lá Ah, mas é normal, né Na pressa É, né Na pressa de dormir, né Ah, que adoro Vocês que não trabalham Não, deu trabalho Fuscão, antes Mas tu viu lá por dentro Vai lá ver Vai lá ver Aqui, aqui O que eu gostei Ah, mas aí O troço é escuro ainda O Fuscão que era clarinho Média não existe Era eu e o Fuscão Era pra ter abastecido antes E tiraram o caminhão Antes Se fizeram ela Colar o adesivo E tchau Mais tarde viajar Mais tarde terá live Eu, Vitinho, Dariel Você vai comigo, Vitinho O que que é isso aqui, cara Você vai me esperar? Você vai me esperar? Nego Você vai me esperar, nego? Quem tem que esperar nós é tu Tá com 11 mil quilos Tá levinho A galera tá praticamente vazio Aí E nós com 20 Que judiaria Nós com peso de carreta E ele com peso de truque Isso aí é Falta de consideração Aí Isso aí Hum 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 Hum